Mas, já que você falou tanto aí do Landim, da diretoria, hoje foi um dia que o Landim esteve no CT, o Landim tentou participar de alguma forma, e aí a gente vai tentar entender o que significa essa participação do Landim e o que isso pode trazer de bom ou não para final de amanhã. Vamos lá, é a reportagem do Caimota, está todo mundo pedindo para ouvir o que falou o Caimota, então vamos ler essa reportagem aqui na íntegra, ela é do Globo Esporte. A presença do presidente, reunião por mobilização para a final e conversa ao pé do ouvido entre Paulo Souza e Andréas. Desta maneira, o Flamengo se preparou nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu, para encará-lo fluminense em busca da virada pelo tetracampeonato carioca. Em meio a divergências flagrantes entre jogadores e também com a metodologia de Paulo Souza, o elenco viu Rodolfo Landim convocá-los para uma conversa sobre a importância da decisão do carioca. Em tom mais de incentivo do que de cobrança, o mandatário que acompanhou o treinamento do campo discursou para o grupo no momento em que se preparavam para o vídeo sobre o adversário. Em seguida, apenas atletas ficaram no ambiente. Davi Luiz, Gabriel e Diego Ribas pediram a palavra e pediram que o elenco se mobilize e se una, independentemente de problemas internos que marcam o início da temporada. Para um pouquinho, desculpa. Parou? Esse último parágrafo, repita para mim, por favor, e esse é o ponto-chave de tudo. O último parágrafo, desculpa ter interrompido a narrativa do Rafa, mas é porque a gente vai bater muito nesse último parágrafo. Por favor, Rafa, o último parágrafo. Esse parágrafo é importante, Alô. Vamos lá. Davi Luiz, Gabriel e Diego Ribas pediram a palavra e pediram que o seu elenco se mobilize e se una, independentemente de problemas internos que marcam o início da temporada. A cobrança por maior união dentro de campo deu o tom da conversa antes da atividade no campo. Quer comentar, Alain? Então, cara, está aí. Isso, cara, está entre linhas que já está tendo uma ruptura entre o treinador e o elenco, Rafa. Isso preocupa demais. De tudo que o Caen Mota coloca, galera, isso aí mostra que o grupo está rachado. E aí, está rachado entre eles, está rachado com o treinador, com a metodologia. Aí, a gente pega isso, soma o Felipe Luiz, falar que ainda não deu química, o esquema tático do treinador com o elenco. Tudo isso me leva ao nível de preocupação gigante, Rafa. Gigante. Nível de preocupação muito grande esse tipo de fala do Caen Mota. E a gente sabe que é assim que esse grupo começa a trabalhar a fritura dos treinadores. Foi assim com todos eles. Quando chega, são treinadores maravilhosos. Ó, estamos aprendendo muito. O discurso é igual, irmão. É igual. O Media Trainer é igual. É impressionante, Rafa. Que o Media Trainer é exatamente o mesmo para todos os treinadores. Nossa, estamos assim, entusiasmados com a chegada do treinador. Estamos aprendendo muito. Nos surpreendemos com a capacidade do treinador. Primeira semana. As coisas vão andando. Não começa a dar certo. Os jogadores são, primeiro, a se opor, se colocarem do outro lado, como as pessoas, os intocáveis, e a fritura inicia. E eu temo para que isso já tenha sido iniciado dentro do Flamengo, Rafa. Sabe por que eu temo? Porque é o seguinte. A gente sabe que a gente tem uma sombra ainda muito grande de um 2019 mágico, fantástico. E esse 2019 mágico e fantástico teve um nome. Nome esse que ainda está disponível no mercado. Nome esse que vai ser reclamado. Eu caso um dinheiro com qualquer um. É que eu ainda acredito. Eu sou um cara muito otimista. Eu acredito que amanhã a gente vai conseguir reverter diante do Fluminense e a gente sai do Maracanã campeão. Estou indo, sim, com esse nível de otimismo. Como vai ser? Não sei. Não sei se a gente vai meter um 3x0 nos caras. Não sei se a gente vai meter um 2x0 e vai para os pênaltis e a gente sai de lá com a vitória. Mas eu vou ao Maracanã amanhã com o meu filho. Otimista. Para que a gente retorne com a vitória e com esse título, Rafa. Mas, isso não acontecendo, a única certeza que eu tenho é que o Nego vai começar a gritar o nome do antigo treinador lá dentro. O Nego vai começar... E aí, você fazer isso, galera, é você dar respaldo a esse elenco que está de sacanagem com a instituição. A esse elenco que não consegue sair da zona de conforto e ser cobrado. E isso, Rafa, vai fazer com que a gente, mais uma vez, sangre os cofres rubro-neiros. Que a gente tenha que pagar uma multa altíssima e pagar mais um caminhão de dinheiro para, de repente, trazer uma nova comissão técnica, a comissão técnica que todos querem. E tudo isso também, sabe por quê? Porque a gente ficou com medo do Internacional. Lá atrás. Lá atrás. A gente tomou a decisão precoce, precipitada, porque o Internacional construiu um apartamento na cabeça do Marco Braz e do seu Andim. com relação ao Paulo Souza. E eu não gostaria de estar falando isso aqui não, tá, Rafa? Vou ser muito franco contigo. Não gostaria, porque eu ainda acredito no Paulo Souza. Por mais que ele já esteja começando a fazer as suas merdas. Por mais que ele já comece a também ter o seu erro. Mas tem muito jogador errado demais ali que tem que ser cobrado e não é. Tem muita gente da diretoria que precisaria ser cobrado e não é. Passa desapercebido tudo isso, Rafa. E eu não vou cansar de falar e repetir aqui. O Alain é chato, o Alain é chato e eu vou ser chato. Porque a diretoria tem muito erro. A diretoria é culpada por muito do que a gente está vendo agora. E não dá para estourar só nas costas do treinador. Por mais que ele consiga e comece a absorver a sua parcela de culpa. Vai daí, Rafa. Vai daí para eu não continuar. Vai daí. Beleza, cara. Você destacou já esse parágrafo, mas tem um outro também que é a presença do Mandinho. que esteve no CT, falou sobre a importância do Tetra e preferiu uma conversa mais voltada para incentivo do que para cobrança. Você acha que o momento é para esse mesmo? É um momento para incentivar? Ou já é o momento de chegar mais duro? Deixa eu só ler o chat do Manuel Cruel fazendo o exame de vista aqui. já passou da hora de um coordenador técnico sim e diretor de futebol, mas hoje temos um conselho de notáveis omissos puxa-saco de jogador paneleiro. Eu acho que o Manuel está falando, Alan, de um diretor de futebol de verdade, de um centro de inteligência de verdade, porque tem um monte de gente trabalhando com futebol ali. você tem o Marcos Braz e o Bruno Spindle, você tem o Juan, você tem o Fabinho. Gente trabalhando tem. Eu acho que está na hora dessas pessoas trabalharem um pouco melhor, né, Alan? Então, ele fala da profissionalização que foi prometida a todos nós, Manuel. Nos prometeram uma profissionalização que nunca existiu, que é mentirosa. O que você pede, Manuel? A gente vem pedindo aqui no Zona Rubro Negra desde o início. Os caras fizeram em 2019. Tem videozinho na Flá TV. Os notáveis reunidos falando de como tiveram o êxito de 2019, porque eles montaram uma forma de analisar, de avaliar jogadores super competente, né? Com percentual altíssimo, elevado, um supra-sumo de acertos pelos notáveis que lá estão, que não sabem de porra nenhuma. Sabem de nada. Conheço alguns, gosto como pessoa física, mas não sabem de nada. Pelo menos é igual a mim. É palpiteiro igual a mim, porra. Eu sou um torcedor igual a cada um de vocês, galera. Não é porque eu estou aqui que eu sei mais de futebol do que ninguém. Não sei de porra nenhuma também. Nunca fui profissional de futebol. Sou formado na administração de empresa. Trabalho com vendas a minha vida toda. E sou palpiteiro de futebol. É isso que eu sou. Igual aos que lá estão no conselho de notáveis. Então não vem com essa punheta, essa gracinha de querer convencer torcedor que eles sabem mais do que os outros que não sabem de porra nenhuma nenhum deles. mas é isso que eles tentam vender para todo mundo. E aí a gente tem visto uma porrada de erro, uma porrada de equívoco, e ninguém toma atitude. Ninguém toma. Então estou fechado com o superchat do Manuel aí e aí a gente tem que dar